Depois também, o Sérgio Mateus andará por aí, pois se ele já fez-se aqui, ah, se calhar estás a preparar o almoço, não. É verdade, estou também num desporto muito radical aqui no Alentejo, que são as iguarias alentexanas, um desporto que eu aprecio bastante e então vim apreciar este mesmo desporto aqui pertinho de vocês, no restaurante panorâmico da Mieira Marina. Comigo tenho aqui já a chefe, esta linda senhora, a dona Luísa Lopes. De nada, pôs um batonzinho e tudo para nós, já viu? Não se preocupe com o vento, desde que o vento não faça voar aqui a nossa comidinha, então diga-me lá que refeição é que me preparou. Ora, como entrada, temos a nossa salada de queijo fresco, que é agrião, queijo fresco, alho frito em azeite e simplesmente... E uma pimentazinha? Uma pimentazinha branca por cima, só a fazer cor. Sim senhora, depois de eu comer este queijinho... É os supremos de bacalhau, que é bacalhau, lombos de bacalhau, fritos em azeite, com uma batata que vai assar ao forno, que se chama batata panadeira, os ingredientes é o azeite, a batata, o sal, alho, a salsa picada... E esta coisa é aqui? Sim, e a decoração é alho francês frito, nabo frito, agrião, pode ser agrião, pode ser espinafre... Tudo coisas boas, isto não tem muitas calorias... E aqui é a cenoura, algumas... Algumas, mas vamos esquecer que estamos de férias. E aqui esta sobremesa fantástica? A sobremesa é a requeijão, que é o requeijão fresco, com mel, um pouquinho de açúcar, e a decoração é a amêndoa que é torrada. Já sabe, pode vir até aqui e comer muitas coisas boas, mas rapidinho, o que é que é isto dos enos jantares? Ora, os enos jantares são, basicamente, é a melhor forma do produtor mostrar os vinhos, em que nós propomos um menu de degustação, a acompanhar os vários tipos de vinho que ele traz. E aqui estão os vossos vinhos, não é? Aqui estão os nossos da hervideira. Sim, senhora. Então é assim que eu me despeço, já volto novamente. Entre estas senhoras todas, queriam também mandar um beijinho muito grande ao João e à Tânia. Não é assim? Beijinhos, que agora vou comer. Até já, Tânia e João. Cá vou eu.